Bolsonaro chora no banho e pensa em privatizar a Petrobras, não necessariamente nessa ordem. Mas vamos começar falando um pouco sobre a apresentação do Bolsonaro em igrejas evangélicas em que ele revelou chorar no banheiro escondido da sua mulher Michele Bolsonaro e falar também sobre o preço dos combustíveis que está começando a estourar e que o Bolsonaro está ficando desesperado a ponto de só ter duas saídas. A gente vai falar sobre quais são essas duas saídas. Mas não sem antes, claro, você descer aquela interferência em empresa estatal em cima do botão de se inscrever aí no canal, no sininho para você receber as notificações, no like para você dar aquela reforçada. Lembrar também que vamos ter o congresso do MBL, estão acabando os ingressos, já vendemos acho que 72%, 74% dos ingressos, estamos fazendo a contagem em tempo real. Depois no dia não adianta chegar dizendo que aí, ah, eu sou prefeito de tal cidade, porque eu tenho dinheiro, porque eu vou pagar 10 vezes o valor do ingresso. Não tem cambista na porta do congresso do MBL, você não vai conseguir ingresso. Depois que estourou, não tem a menor hipótese de você comprar no dia, porque vai estar tudo esgotado, os bombeiros vão estar lá, a polícia vai estar lá e sempre tem gente para barrar, vai dar a lotação do lugar, não tem mais como colocar a gente. Então compra logo aí enquanto ainda dá tempo. Muito bem, vamos falar sobre o discurso do Bolsonaro em igrejas evangélicas, que tem sido agora o último refúgio do bolsonarismo, tentar ainda se ancorar em algumas lideranças evangélicas, que até o próprio Lula está tentando avançar agora em pautas evangélicas, assim como o Haddad ateu que foi lá na igreja, rezou, foi abençoado, não sei o que. E agora o Lula, que também não tem grandes convicções ideológicas e duvido que tenha convicções religiosas, também está tentando flertar para cima dessa que é uma das bases eleitorais ainda do bolsonarismo. E o Bolsonaro, em reação, quer mostrar o seu lado humano agora, o seu lado não tão machão, o seu lado não tão poderoso, não tão infalível quanto ele sempre tentou vender. Ele diz o seguinte, Até na hora de tentar passar um pouquinho de humanidade, o sujeito consegue ser escroto, né? Até acho que em parte a minha mulher tem razão de me achar o machão dos machões. O sujeito acabou de confessar que chora no banho, pensando na dificuldade que é governar o país, pensando em quanto de crítica que ele recebe, o que já é uma vergonha para um político dizer que chora no banho porque recebe crítica. Afinal de contas, já dizia Winston Churchill. Winston Churchill tinha duas frases muito boas, que eu carrego comigo sempre. A primeira frase é de que se você tem inimigos, bom. Significa que você lutou por alguma coisa alguma vez na sua vida. E a segunda frase é de que a guerra é igual à política, e a política é igual à guerra. Só que a diferença é que a política é uma guerra em que você pode morrer várias vezes. E você precisa estar acostumado a morrer e a tomar tiro dentro da guerra. Aliás, era o Bolsonaro que dizia, né? Que soldado que ia para guerra e tem medo de morrer é um covarde. Pois é, entrar na política e disputar a presidência da república e vencer a presidência da república e governar, tendo medo de ser criticado, tendo medo de apanhar de imprensa, tendo medo de tomar processo, é igual a ser um covarde, incompatível com a postura que o cargo de presidente da república exige. E ele diz o seguinte, ele se justifica, né? O que me faz agir dessa maneira? Eu não sou mais um deputado. Com todo o respeito ao deputado, se ele errar um voto, pode não influenciar em nada. Um voto em 1513? Mas uma decisão minha mal tomada? Muita gente sofre. Que bom que ele sabe que são as decisões dele que estão mexendo na bolsa, no dólar e no preço do combustível, né? Esse ato falho, admitindo a culpa nesses três setores e cada vez piorando mais a situação, né? Cada vez afundando mais o país, cada vez afundando mais a nossa moeda, aumentando o preço dos combustíveis. E a gente vai falar sobre esse assunto, sobre a Petrobras, que é um outro assunto que tanto o Bolsonaro como o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, falaram recentemente, né? Privatizar a Petrobras. O Bolsonaro diz que sempre que aumentam o combustível, colocam ele como culpado, porque a Petrobras é uma empresa estatal, tá lá controlada por ele. É muito fácil. Aumentou a gasolina, culpa do Bolsonaro. Eu tenho vontade, já tenho vontade de privatizar a Petrobras. Tenho vontade. E ele diz o seguinte, né? Que ele não gostaria de controlar o preço da Petrobras. Ele gostaria só de dar uma direcionada, né? Não estou definindo aqui o preço. Eu queria só poder dar uma direcionada. Mas nem isso eu posso fazer. Aumenta o preço do combustível, eu sou culpado por quê? Só porque eu sou presidente da República. Puta, realmente, né? Quem é que vai pensar, quem é que vai imaginar em responsabilizar o chefe do poder executivo, né? Por uma crise econômica, por uma crise especialmente de valor da moeda. Especialmente do valor do dinheiro. Especialmente uma crise inflacionária. Uma crise frente ao valor do dólar, né? Quem é que vai pensar em responsabilizar, né? O sujeito que tem mais poder sobre a economia de um país inteiro quanto o chefe do poder executivo, chefe de governo e chefe de Estado, né? Da República Federativa do Brasil. É realmente muito insano esse pessoal que critica o presidente da República pelo preço dos combustíveis, né? E ele diz, e já tenho até vontade de privatizar a Petrobras. Tenho vontade. Vou ver com a equipe da economia o que a gente pode fazer. Pode privatizar a Petrobras. Não precisa nem falar com a equipe da economia pra saber disso. E o presidente Arthur Lira, no mesmo sentido, ou no sentido parecido, diz. Essa é a pergunta que tem que ser feita. Então não seria o caso de privatizar a Petrobras? Não seria a hora de se discutir qual a função da Petrobras no Brasil? É só distribuir dividendos para os acionistas? Qual que é a função da Petrobras no Brasil? É só distribuir dividendos para os acionistas? Essa é uma pergunta que tem que ser feita. Então não seria o caso de privatizar a Petrobras? Com certeza seria o caso de privatizar a Petrobras, com certeza seria o caso de abrir o mercado, que é uma coisa que nós, liberais, viemos dizendo há muito tempo. Mas o aumento do preço dos combustíveis, o aumento do preço do petróleo, tem a ver não só com o mercado fechado, né? Que a Petrobras não tem a tecnologia para fazer o refino no Brasil, e aí a gente depende do refino de fora, o que faz com que os insumos sejam dolarizados, e que o preço do combustível dependa da razão, o dólar real, da taxa cambial, e a gente fica vivendo nesse risco sempre que sobe o dólar, mesmo que o barril do petróleo baixe o preço, em termos reais, se subir em preço em dólar, e o real estiver desvalorizado em relação ao dólar, não adianta absolutamente nada. E o que é a moeda? O que é o dinheiro? O dinheiro, o papel, a moeda, uma nota de 5, de 10, de 100 reais, ter-se não tem valor nenhum, a moeda, o dinheiro, tem valor por uma convenção social, por um pacto imaginário que a gente faz, nesse pacto imaginário, inicialmente, os seres humanos, as primeiras moedas, eram sementes, ou eram pedras preciosas, eram coisas que eram úteis de alguma maneira para a sociedade, ou o sujeito, primeiro na época que um trocava coisa, vou trocar uma cabrita aqui por 4 galinhas e tal, até que chegaram num lugar que todo mundo convencionou, vamos usar semente de tal coisa, vamos usar tal pedra preciosa, e essas coisas tinham utilidade em si. Até que substituíram tudo isso por um título, um papel que representa aquilo que está guardado no banco, antes representava, que é, por exemplo, tenho 100 quilos de ouro guardados ali no banco, eu tenho essas notas aqui, que equivalem àqueles 100 quilos de ouro que estão guardados no banco. Até que chegou um momento que você não tem mais lastro nenhum em nada físico, em nada que existe, o lastro agora é na credibilidade, na confiança que você tem naquela nação, e na capacidade daquela nação honrar os seus compromissos, não extrapolar os seus gastos, e não corroer o valor da sua própria moeda. E a nossa credibilidade está no lixo. É por isso que o dólar sobe. Não é porque, ah, tem uma conjuntura internacional, não. O Brasil teve uma inflação maior do que 83% dos países, ou seja, o mundo inteiro estava passando por um momento de retomada, o Brasil sequer começou a ver essa retomada, e agora, como quando as coisas já começam a se estagnar, a China já dá sinal de que não vai crescer tanto assim, e a gente já dá sinal de que vai indo nesse arrastão, junto com o mundo, para uma crise, a gente não saiu da crise interna, vamos viver uma crise externa, no meio da nossa crise interna, sem ter confiança nenhuma, o que significa que o nosso dinheiro não vale absolutamente nada. Porque ninguém acredita na nossa capacidade de pagar a nossa dívida, ninguém acredita na nossa capacidade de honrar os nossos compromissos, e isso faz com que os preços estorem, e cheguem no teto, exatamente quando chegaram no segundo mandato do governo Dilma, porque ninguém mais acreditava na competência dela para governar. Exatamente a mesma coisa está acontecendo com o Bolsonaro, só que numa magnitude maior ainda do que aconteceu com a Dilma. Então, se o Bolsonaro quer de fato diminuir o preço dos combustíveis, para de chorar no banho, em vez de chorar no banho, liberte-se desse seu sofrimento, desse seu fardo que é a presidência da República, e os 50 milhões de reais que você gasta com o cartão corporativo, com você e com toda a sua família, faça duas coisas. Primeira coisa, manda o projeto de privatização da Petrobras para o Congresso Nacional. Segunda coisa, se a empresa renuncia no outro dia, eu garanto que vai ter baixado o preço dos combustíveis. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho